A Câmara Municipal de João Pessoa concedeu o título de cidadão pessoense ao jornalista e radialista João Costa. Familiares, amigos e parlamentares se uniram para prestigiar a homenagem da Câmara Municipal de João Pessoa ao jornalista e ativista cultural João Costa, em uma propositura de autoria do vereador Marmute Cavalcante. João Costa é uma figura conhecida por todos, tem uma história dedicada à imprensa, à comunicação, é uma história dedicada à cultura. É lá da nossa região, do Valentim de Figueiredo, da zona sul da cidade, tem orgulho de morar ali, de defender aquela região, assim como o nosso mandato sempre o fez. E claro, para a gente é motivo de muita alegria poder reconhecer a sua história, a sua importância e dar esse título a ele de cidadão pessoense, até porque já era de fato, agora precisávamos reconhecer como de direito. Há mais de 45 anos, o homenageado tem João Pessoa como seu lar. Aqui, construiu sua carreira nas artes e na comunicação. A minha vida em João Pessoa se dividiu entre duas coisas, entre o teatro e o jornalismo. Durante 40 anos, eu fiz as duas coisas simultaneamente e me aposentei pela Universidade Federal da Paraíba fazendo teatro, não foi outra coisa. O jornalismo sempre foi um caminho que eu enveredei em 1985, quando o Rubens Nóbrega assumiu a assessoria de comunicação da UFPB no fim da ditadura, que eu fui para lá. E de lá ele me levou para o jornal Correio da Paraíba, onde eu fui editor de Cidade de Polícia de 1985 até o ano 2000. Entendeu? E do ano 2000 até agora, a minha vida no jornalismo se dividiu entre rádio e o jornalismo na web. Em entrevista à nossa equipe, ele falou da satisfação e até mesmo da vaidade em ser reconhecido como um cidadão pessoense. Em primeiro lugar, eu não sou filho de João Pessoa, sou do interior. E João Pessoa sempre foi um porto seguro para os retirantes, no meu caso. E você ter a comuna, um representante da comuna, como o Marmute, que mora no bairro onde eu moro, no Valentina, que tem esse desprendimento de homenagear um sertanejo, que aqui vive desde 1975 e que adotou essa cidade como sua, eu fico, e vaidoso como eu sou, fico lisonjeado com isso e agradecido. Obrigado. 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 Obrigado.